Olá, uma coisa que muitos engenheiros acreditam, claro, não conscientemente, mas inconscientemente acabam acreditando é o nome de uma peça muda a maneira que ela se comporta. Como assim? Bom, a primeira coisa é, na faculdade o que a gente aprende é esse é o procedimento de cálculo de uma viga, esse é o procedimento de cálculo de um pilar, esse é o procedimento de cálculo de uma laje. Mas isso não é necessariamente verdade, tá? Por quê? Bom, vou fazer uma comparação primeiro agora com uma outra língua, tá? Por quê? Bom, em inglês, certo? Nós temos beam, beam é uma palavra em inglês, que significa viga, a gente consegue ver aqui isso aqui é uma viga, isso aqui é uma viga, isso aqui é uma viga, aqui nós temos vigas, realmente são desenhos de vigas aqui, certo? Se eu pesquisar aqui vigas de concreto, né, concrete beam, vai dar vigas de concreto, ó, vigas de concreto, vigas de concreto realmente é viga de concreto. Se eu digitar concrete beam, vigas de concreto, certo? Agora, eu vou aqui no Google Translate e digito concrete beam, que vai me dar o quê? Que é uma viga de concreto, beleza. Agora, tem outra palavra em inglês, que se chama girder, girder é uma peça, parece ser uma viga, né? Também, se eu pesquisar de concreto, concrete girder, vai aparecer o quê? Vai aparecer, ó, vigas de concreto, é umas vigas bem grandinhas, né? Parece ser umas vigas de ponte aqui, né? Mas, eu vejo vigas bem robustas, né? Mas, é uma viga, certo? Se eu pesquisar concrete girder agora, tá? Concrete girder, eu vejo vigas de concreto, novamente, certo? Então, duas palavras em inglês diferentes, em português, mesma coisa. Bom, temos uma outra palavra aqui, né? Joist, joist, mesma palavra, também em inglês, certo? Eu pesquiso até, novamente, de concreto, certo? Novamente, eu vejo aí umas vigotinhas, né? Umas vigas pequenas, né? Vigota de laje, tudo mais, aqui uma vigota protendida, certo? Então, vigota, né? Mas, a questão é, eu vou no Google e digito concrete joist, concrete joist, viga de concreto. Então, eu tenho três palavras diferentes, tá? Que, em outra língua, eles entendem como sendo três coisas diferentes, que eles entendem como sendo uma coisa só. Beam, é viga, viga, basicamente. Girder, é viga de respeito, é uma viga considerável, tá? Uma viga de uma ponte, uma viga mestra, alguma coisa assim, uma viga, realmente, que vai muito concreto, uma viga principal aí de uma obra, certo? E, joist, é uma viguinha pequenininha, pode ser uma vigotinha de uma laje, pode ser uma outra peça pequena, mas é uma viguinha, fica pequenininha, certo? A questão é, em inglês, eu tinha três coisas, em português tem um. E o que acontece é, você vai pesquisar em fóruns em inglês, vai ter pessoas, qual é a diferença do cálculo de uma viga para uma viga, ou seja, de um bin para girder, por exemplo, ou para joist, certo? Que, na prática, não existe, né? Quem fala português já sabe, é viga, viga e viga, pronto. Agora, eles criaram essa diferenciação na cabeça deles, certo? Mas isso não muda a prática, certo? O que importa é saber, essas são as solicitações, essa é a sessão, dimensiona, ponto final. E isso vale para tudo, para tudo mesmo, né? Isso aí é uma coisa que a gente pode fazer para qualquer estrutura. Eu sei as solicitações, eu sei qual é a sessão, eu dimensiono. Como a sessão está, não importa, tá? Bom, vamos olhar primeiro agora essa imagem. Bom, essa imagem é um... parece um pilar, né? Parece um pilar aqui, né? Está a caixaria dele, inclinado. Então, é um pilar que vai ficar inclinado. Bom, isso aqui, claramente, é um pilar inclinado. Agora, a gente tem outro caso. Aqui nós temos tesouras de concreto, né? Braços, longarinos, o nome dessa peça aqui, certo? Essa coisa aqui, com sessão T, que vence o vão aí, que colocaram terços em cima, certo? Isso aqui é um pilar ou é uma viga? Bom, ela está bem deitada, né? Ela está bem deitada e ela não sobe, não chega a apoiar a outra laje, né? Não tem outro andar em cima. Então, provavelmente, é uma viga. Talvez, né? Ela está bem reta, então, você está bem assim. É viga, se está sim, é pilar, né? Mas, na verdade, pilar é 90 graus e viga é zero. Saiu disso aqui é meio que um meio termo, né? Na verdade, isso aqui é um meio termo, tá? Se você pensa 45 graus e diz que é viga ou que é pilar, você está errado. É os dois, tá? Mas, também, é só o nome que você dá, né? Não importa o nome que você dá, desde que você dimensione corretamente. Como seria o dimensionamento correto? Bom, aqui nós temos a viga, né? Aqui nós temos um pilar. Damos um pilar. Bom, o pilar, ele recebe carga de 90 graus e recebe compressão. Mas, se ele está inclinado, não é bem assim, né? Ele tem o momento do trator e ele tem força axial. Então, na verdade, quando nós temos uma peça, tá? Não importa, não importa. Essa peça aqui está próximo de 90 graus. A questão é, quando você tem uma peça a 75 graus, você dimensiona a carga axial. Normal. Porém, você vai ter o momento do trator e força cortante junto. Você vai dimensionar para os três, certo? Então, você, da mesma maneira que você aprendeu na faculdade, é dimensionar uma peça com o momento do trator e força cortante, você vai dimensionar essa peça a momento do trator e força cortante. Pronto. Não importa se é um pilar ou uma viga, certo? Você tem uma carga axial, então, junto do dimensionamento de força cortante e momento do trator, tem que dimensionar também, que vai considerar que tem uma carga axial. Mas é um dimensionamento dos três modelos, né? Claro, na faculdade, como é um cálculo relativamente complexo, a gente aprende a pilar com uma carga de cima para baixo no prumo. Mas, na prática, quando a gente pegar uma peça meio inclinada com uma carga axial, a gente também vai ter que seguir o procedimento como se fosse um pilar. Porque, na verdade, o procedimento não é específico para um pilar. O procedimento é para uma carga axial. A gente aprende a calcular o momento do trator para uma peça sofrendo o momento do trator e força cortante, certo? Mas isso não quer dizer que é só para vigas, certo? Isso é para qualquer peça sofrendo o momento do trator e força cortante, não importa o tipo, certo? Agora, aqui nessa estrutura, a gente tem um exemplo prático de uma viga, tá? Realmente, ele tem um pouco de força axial, certo? Mas o que gera realmente a carga crítica, que gera a armadura nessa peça, é o momento do trator e a força cortante, que é o quê? Bom, que é o pilar, certo? O pilar de um galpão. Por quê? Bom, qual que é o peso de um galpão? Bom, um galpão, mesmo com o tesouro de concreto, a gente não está falando de cargas tão elevadas, a gente está falando de 50, 60 kg por metro quadrado. Um vento passa disso facilmente, certo? O vento pode chegar a 100 kg por metro quadrado, sem dificuldade, certo? Então, os pilares de um galpão, a principal solicitação neles não é carga axial, a não ser que sejam pilares muito curtos, por exemplo, pilares de um metro, uma coisa assim. E talvez sejam, mas pilares altos, o que acontece? Ele recebe uma carga lateral, certo? Ele carregado, está aqui o pilar, com uma carga aqui, uma carga aqui, não uma carga aqui na ponta, certo? Ele recebe uma carga aqui e, consequentemente, ele vai tender a deformar. E, consequentemente, ele é dimensionado para as solicitações neles. Então, para uma carga, como se fosse uma viga. É um procedimento que a gente geralmente usa de viga, mas, na verdade, é um procedimento para calcular uma peça. A mesma coisa na nossa viga. A nossa viga, a princípio, ela carga no momento do setor e força cortante, normal. Mas ela tem uma carga de compressão, certo? Claro, é uma carga de compressão bem complexa, tá? Eu até mostro, em um curso de perambulado, eu mostro, mas é uma coisa que não dá para fazer em uma página de axial, até porque tem hipóteses de cálculo diferentes. Então, é uma coisa mais complicada, não é uma coisa muito simples. Mas, eu tenho uma viga, eu tenho momento do setor, força cortante e carga axial nela ao mesmo tempo. Então, eu tenho que fazer o dimensionamento de tudo isso ao mesmo tempo, certo? Então, carga, peso próprio, é isso que eu dimensiono. Depois, se tiver vento, eu vou ter o contrário, eu vou ter uma viga, né? Se tiver vento de sucção, por exemplo, eu vou ter momento do setor na viga, negativo, no meio do vão, tá? Eu vou ter força cortante na minha viga, certo? E eu vou ter tração no corpo da minha viga, seria uma tração. Então, tração e tirante até pode ser massa. A questão é, quando eu tenho uma viga e ela está sofrendo tração, significa o quê? Que é uma viga sofrendo tração, uma seção sofrendo tração. E no dimensionamento, eu vou considerar flexão, cortante e tração. Pronto, tá? Então, é isso que eu tenho que entender. Que não existe uma regra mágica, ah, para 75 graus de pilar, para 15 graus é viga. Não. Isso aí é uma coisa que pode acontecer em qualquer peça. Você pode, inclusive, ter um pilar sofrendo no meu trator e força cortante, que é dimensionado muito similar a uma viga, que é no caso desses pilares de galpão. E podemos ter o contrário também, que é o quê? Que é uma estrutura para mudar novamente. Quando a gente tem uma viga e essa viga está sozinha, mas ela está funcionando como parte de um pórtico de contraventamento e ela tem um comprimento considerável, ela vai flambar da mesma maneira que um pilar, certo? Então, e ela vai sofrer compressão, certo? Então, isso é uma coisa que também pode acontecer. Não é porque a gente chama de viga que, naturalmente, não vai sofrer compressão, não. Ela pode sofrer compressão, certo? Ela pode sofrer tração e tem que ser dimensionado baseado nas cargas. Não é o modelo básico, a faculdade de nível básico. Sim, a faculdade de nível básico. Geralmente, é esse básico que a gente utiliza na maioria dos casos, mas muitas vezes não se encaixa. E quando você tem uma obra que tem o meio termo, por exemplo, uma viga inclinada ou uma viga inclinada aqui ou um pilar inclinado, a gente vai usar um dimensionado de ambos. A gente não pode se limitar a nenhum dos dois. E se a gente tem uma obra que aparece solicitações que são comuns a pilares em uma viga ou que são comuns a vigas em um pilar, a gente também vai dimensionar como se fosse, porque na prática é, beleza? Então, isso é isso. Até a próxima.